Música Bora, Mural! É a trilha do Galinho, hein? Mural, Mural! Top, hein? Bora! Mural, mil graus! Uhul! Música 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 Galera, aqui é chefinho, abrocando a ladeira do desafio do Galinho. Bota a ladeira muito, um pouquinho, Javinha. Bora, Javinha! Uns 30% Ah! Galera lá embaixo, galera! Galera lá embaixo! Uhul! Bora, Mural! Bora, Mural! Bora, Mural! Música 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 Música